Música Olá amigos belas amigos bom hoje falarei sobre o Kazai Rex um dinossauro entre nós então bem vamos começar amigos O Kazai Rex é um gigantesco terópode cryptid da república democrática do Congo Disse ser um dinossauro terópode sobrevivente como o Tyrannosaurus Rex embora também tenha sido descrito como um enorme lagarto monitor bem como um crocodilo terrestre Em 1932 o proprietário de uma fazenda sueca John Johnson às vezes solitrado Johnson viajava com um criado no vale de Kazai Eles encontraram um rinoceronte e tentaram evitar a detecção quando uma grande criatura correu do matagal e atacou o rinoceronte Johnson desmaiou e o criado fugiu Quando Johnson se recuperou ele viu a criatura comendo o rinoceronte Era de cor avermelhada com listras de cor preta disse ele mais tarde Tinha um longo focinho e numerosos dentes Ele decidiu que a criatura de 13 m de comprimento era um tiranossauro e também disse As pernas eram grossas Isso me lembrava um leão construído para velocidade no entanto Não se sabe que os tiranossaurídeos vivem na África Mas um terópode semelhante ao tamanho relatado e que viveu na África não é outro senão o Carcharodontosaurus saaricos Carcharodontosaurus era o ápice predador da África Cretácea inferior E também era conhecido por competir com alimentos com espinosauros aegiptíacos O espinosauro aegiptíacos era um carnívoro de 35 a 55 pés de comprimento do Egito e Marrocos Comiam uma variedade de dieta como animais aquáticos de seu hábitat como crocodilmorps, leopidotes e onchopristis E animais terrestres como os sauropodes, urnosauros e subadultos Nenhum esqueleto completo ou quase completo foi descoberto Carcharodontosaurus saaricos era um carnívoro de 30 a 45 pés de comprimento do norte da África Bem como algumas partes da África do Sul Ambas as criaturas viviam em lugares pantanosos cerca de 70 milhões de anos atrás Eles teriam comido paralititã, ou ranosauros, a egiptosaurus e, se necessário, o abelizaur rugops Há duas supostas fotografias do Casarex Uma imagem mostra uma criatura parecida a um lagarto em cima de um rinoceronte Ambos os testes foram comprovados como uma fraude Já que o lagarto foi realmente retirado de uma revista de natureza E a outra foto mostra uma criatura parecida com um tiranossauro comendo um rinoceronte Que foi confirmada como sendo uma imagem do Vale de Gwangi Topo do rinoceronte Desde então, todas as imagens conhecidas são comprovadamente fraudulentas A existência desta criatura é altamente disputada No entanto, o quanto é possível Obrigado amigos pela atenção Obrigado pela colaboração e até a próxima